Muita gente chama a Nara Musa da Bossa Nova. Eu acho uma injustiça terrível. Ela não era musa, ela era a música. Ela botava violão nas costas e saia com a gente de noite. Mas eu realmente sabia tudo. O que ela tocava, eu aprendi na hora. Harmonia, letras, tudo. Eu sabia tudo. Quase um sex symbol pra uma geração ali. Aquele cabelinho Chanel, mini saia. E a atitude cool dela, minimalista. Quando eu dizia assim, tem que maquiar. Eu dizia, então não faço programa. Eu descobri que havia fome, eu descobri que havia morro. Eu descobri que havia pessoas cópias. A Nara, do ponto de vista intelectual, era a que peitava. Foi antes de a gente se dar conta de que o golpe tinha chegado pra ficar. Eu descobri que havia morro. 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 Obrigado.